E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal Vila da Rorant, é o seguinte, rapaziada, hoje a gente está aqui na Casa do Lago, com a minha família, está a minha mãe se banhando do mar, da grande piscina, está a Sarah, a Nath tá tirando foto pro Instagram dela, quantas fotos pra você bater? 700 mil seguidores, Nath? A Rorant é tipo assim, menos de 600 pessoas, rapaziada, já vai lá seguindo a Nath, porque eu acho que quando esse vídeo sair, já vai bater 700 mil, mas se não tiver batido, vai lá seguir ela, rapaziada, mano, hoje a gente está fazendo churrasquinho, pode ver, já começou a sair algumas coisinhas, o narguilhinho, todo mundo hoje aqui entrou na piscina, hoje é aniversário da minha avó, aniversário da minha avó, bate aí, vó, Aê, moleque, aniversário da modelinha, eu tô molhado, tá? Não, molhado não! Minha avó, ela estava na piscina até agora, Gente, que zona que fizemos? Nossa, é verdade, a Sarah rodou, minha mãe rodou, a Nath rodou, eu rodei, todo mundo ficou rodando, e ficou todo mundo... Igual sempre você me jogou na piscina, né? Eu não, você caiu sozinha, caiu sim, sozinha, E aí, Tita, só na boa? Só na boa, só na boa! E aí, comendo churrasquinho Delis? E aí, Vendão, só na boa? Só na boa, comendo, bebendo... Delis? E aí, pai? Ó, eu dou administração, hein, Léo? Administração? Nossa, mãe, é muito boa hoje! E aí, Gê? Eu sou o cara da Sarah, porque eu sou pintista! Ah, mentira, tá comendo... Cacito, Léo, não pode contar! É verdade! Gente, eu tô querendo falar pra vocês... Olha de novo aqui, ó, meu aniversário! Aniversário da minha avó! Parabéns! Oi, eu quero... Não, não, deixa eu contar! Parabéns! Hoje é dia, a gente é mais feliz! E o quê? Parabéns! E o quê? Parabéns! Hoje é dia, a gente é aniversário! Eu quero dizer... Você vai jogar lá na piscina! Entendi. Maldante! Dá um beijinho! Ah, que Deus! Para, para! Não, Léo, não! Gente, não! Olha, esse vídeo aqui... Eu falei que era churrasquinho! Sim, vovó! Não, eu falei que era um churrasquinho, mas é a intenção do vídeo, vó! Eu não sei por que você tomou banho... Ah, não, não! O cabelo cheiroso, vó! Eu tô corrente! Eu não sei o que tá acontecendo, não! Pode jogar o óculos, vó! Vai tirando a roupa, então, vó! É! Ai, meu Deus! Uhul! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, vou tirar assim! Ai, vou tirar essa calça! Agora, é a sua hora, vó! Um, dois, três! E... 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 Uhul! 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 Meu Deus! Uhul! 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 Para, velho! Mercy! Ah! 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 Olha! Olha lá! Uhul! 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 Ah! Rapaziada, minha avó! Ela tentou me segurar. Ela me deu uma agrada aqui nas costas. Meu Deus, velho! Vem com o pedaço! Ai, ai, vó! Ó, todo mundo na piscina! Não ficou de noite! E você saiu e tomou banho? Ah! Não, velho! Tô ficando na piscina! Ó! É aniversário hoje! A gente veio comemorar aqui na Casa Lava! E aí, vó, gostou? Sempre! Gostou mesmo? Então tá bom! Eu lembro que você me joga na piscina é muito doido! Gente! É único isso aqui! Ó, eu tenho um negócio pra falar! Eu, de verdade, ó! Tem outro net igual esse aqui! Fizeram alguns vídeos por aí que eu vi! O quê? Tem, tem, tem youtuber que jogou! Eu vi! Você viu? Não sei quem foi, mas eu vi muito! Sério, sério! Ainda ele falou, o Léo joga a vó dele! Eu vou jogar a minha vó também! E joga uma outra vózinha! Tá vendo, rapaziada? Eu tava criando um conteúdo novo! Você é um influencer! Ele é um influencer de vózinha! Ô, vó! Meu, o dia que eu te ver no cadeirinho de rodas... Tô louca! Tô louca! Mano, de verdade, velho! Sabe por que ela fala isso? Porque tem uma vez que eu joguei a minha vó na inauguração da minha casa nova, tá ligado? Eu joguei ela... Foi aqui! Foi aqui? Foi aqui, a primeira vez! Ah, eu gravei? Gravou! Foi o primeiro vídeo! Fez o bum! Não, foi na outra piscina! Não, eu sou velha, mas não sou louca! Caramba! Dona C! A senhora fez a Janaína e eu fiz o Léo! É! Foi aqui nessa casa que você me jogou, que a gente ficou se agarrando e o Léo não vai me jogar, né? Você me jogou, o primeiro vídeo! Aí depois você me jogou na casa, olha, na casa nova! Aí depois você me jogou! Tô de reserva da Letícia! Ela não é louca, não! Aí! Vou dar sete culinhos! Ô vó! Oi! Quantos anos você tá fazendo, vó? Tô! Caralho! Aí, vó! Anda pra frente, vó! Quantos anos você tá fazendo? Anda pra frente, que você é pesado! Quantos anos você tá fazendo, vó? Não interessa! 62! Na boa! 62, você tá velha! 62 turbos! Uhuuu! Ô vó! Vou falar uma coisa pra você! Vó, fica viva! Se eu ficar viva... Vó, fica viva, pelo amor de Deus! Caramba! Vó! 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 Fica pro cara no chão, pelo amor de Deus! Não! Eu fico imaginando o pessoal assistindo e eu vendo ao vivo! Ai, ai, meu Deus! Ai, arrancou! Vó, todo mundo tava brincando de rodar na bola! Não, não! Agora é a sua vez! Hoje é seu aniversário, vó! Vem cá! Nath, ela merece ou merece? Merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Uhuuu! Coitada, Léo! Vamos dar uma rodadinha agora! Uma rodadinha! Uma rodadinha! Uma rodadinha! Uma rodadinha! Uma rodadinha! Uma rodadinha! Olha, bó! Isso é um porra de mostrar no YouTube! É meu pé, duai! Colou? Colou! Vem cá, bó! Não, vem cá, bó! Não, vem cá, bó! Não, bó! Eu vou pegar o pé! Eu vou pegar o pé! Ó, ó! Vem na boca! Caramba! Pega, vem cá! Eu vou pegar o pé! Vem cá, bó! Vem cá, bó! Vem, loucura! Vem, Léo, vai! Vem lá, bó! Vem lá, Léo! Não, vamos lá! Vai você! Não, você! Ô, Léo! Vem, bó! Uma rodadinha só! Parai! É! O que que eu dei? Eu mostrar a caju! Tá, tá, tá! Eu mostrar a caju é! Vem lá, bó! Vem lá, dona Nancy. Ô, bó! Se eu te dar uma rodadinha, eu te estou com o carro! Quem dar uma rodadinha? Eu te dou um carro! Eu te dou um carro! Tá uma rodadinha? Vem aqui! Olha lá, seu neto, ele tá uma rodadinha! Que que é rodadinha? É uma rodadinha na boia! Vem cá, vó! Um carro! Não, vai, olha assim! Que ano? Mas a gente quer ficar com a rodada! Tá bom! Mas eu vou rodar você? Vem, vó! Vai! Vai, vai! Vai, vó, vou te dar um cuidado! Rapaziada, eu comentei se vocês querem colocar o carro na minha vó! Vem cá, vó! Dia aniversário, vem! Vem cá, vó! Eu quero um carro preto! Vem cá, vó! Olha aí! Vem cá! Vem cá, vó! Vem aqui, vem aqui! Vem cá, vó! 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 Levanta, 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 levanta. Vai, vó. Levanta, levanta. Vai, vó. Parou, parou. Agora é do outro lado, vó. Vem, vó. Roda, gente, roda. Roda, roda, roda. Vó, você tá preparada para o ganho de momento? Vale, Carmo. Hã? Você falou. Rapaziada, agora a gente vai rodar, vó. Por que você prometeu, Mel? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Roda, 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 roda. Você vai desistir, Mel? Roda, vó. Meu Deus do céu. Vai, vó. Correndo. 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 Ai, ai, ai. Vó, a salva é ninguém. A salva é tudo. Vó, é tudo. Vó. Ela foi salva. Vó. Meu Deus. Gente, chamaremos o Tico. Ah, não, você vai matar eu. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vó. Você tá viva? Chega. Vó, vem, vem, vem. Vó, vem, vem, vem. Védia, não deixa eu respirar. Você não pode ficar na piscina mais. Vem, vem, vem. Homem ao mar. Não deu. Vem, vó. Não, não. Só vem você. Lá do céu. Feliz aniversário, vó. Você merece. Cacete, eu quero cá. Vó. Vai passar o boleto da sua boca, por favor. Ai, meu filho! Olha, o pó fazia isso com ele. Vó. Eu preciso respirar. Ai, vai, 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 vai. Ah, rapaziada. Ele matou a vó no dia do aniversário. Se minha avó me viu até os 62, ele aguentou isso aqui, eu acho que vai ter uns 80, hein, caralho. Ai, que coisa gostosa. Ai, que coisa gostosa. Olha que pediu. Ai, Léo. Ai, que pediu, vó. A baseada? Espera. Para de gravar, Léo. Não consigo, vó. Eu preciso respirar. Respira, vó. Para. Ai, ai, não. Me pedisca, mano. Não, não, é que então não tá pegando pinto nenhum. Me pedisca, mas me pedisca. Para, ai, ai. Eu ajudo, Dona Nancy. Vem comigo pra piscina. Vem, Dona Nancy. Ah, vai ser pago também. Vó. Ai, foi pra piscina de fresta. Mãe, vó, você viu que a mãe te ajudou, você. Ah, meu braço todo molengo. Para. Vai falar que eu não faço academia. Mas você é pai? Passo de garfo. Levanta, vó. Espera, eu tô respirando. Me deixa em paz. Olha lá quanta gente pra você gravar. Fala que o vídeo é dela, que é aniversário dela. O vídeo é seu, Dona Nancy. Passo de garfo a você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Uhul. 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 Que medo. Vamos lá, Dona Nancy, comemorar. Errou. Não, não foi. Vai, moça, pra lá. Agora é vez da Nath. Vai, por Deus, hein. Por Deus. Vai, por Deus. Vai, por Deus. Parabéns. Foi. Obrigada. Foi. Foi. Vem cá, vó. Deixa eu dar um abraço pra você. O que, vó? Vou botar, botar. Vó, para. Você quer botar? Tá bom, vai. Pode arrotar. Corte essa parte, editor. Não corta, não. Não corta, não. Pera, eu tô tentando. Quer que eu dou uma apertadinha aqui? Quero coca. Tá emocionado, Léo. É emocionado? É arroto mesmo. E aí, vó. Gostou do seu dia de hoje? Qual é o cabelo da Dona Nancy? É o mais bonito cabelo branco. É tudo. Ó, gente. Eu quero cortar igual o Léo Corta, que faz aquela carinha. Você quer fazer essa carinha, vó? Assim, corta aqui, ó. E faz aquela carinha bem feliz. Ai, eu acabei de fazer. Já falei pra ele. É. Nossa. Vamos fazer? Fechou. Fechou. Então tá. Dá um abraço. Mais um. Vai, todo mundo. Ai, minha vó. Meus amigos, depois de ter zoado muito, minha vó chegou a hora de cantar o parabéns, tá ligado? Mano, já tá quase sendo meia-noite. Já acabou todo o rolê, todo o som. Minha vó tá querendo ir embora. E agora, mano, eu vou entregar o bolo pra ela. E falar pra ela, mano, o quanto eu a amo, tá ligado? Porque, mano, minha vó, 62 anos, a gente brinca, brinca, brinca. Só que, mano, minha vózinha, tá ligado? Ela merece um bolo, ela merece tudo isso aqui e muito mais. Então, parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Segura a vó! Êêêê! Êêêê! Menina! Boazinha! Êêêê! Você quer fazer? Êêêê! Vai fazer? Êêêêê! 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 Ai, meu Deus do céu! Deixa eu ver. Deixa eu fazer também, vó. Misericórdia! Mano, a gente tava na piscina até agora. Pode ver todo mundo de toalha. Minha vó levantou e falou bem assim. Eu vou me recolher. Eu vou me recolher. Eu vou dormir. Aí eu falei, agora é a hora. Vó, feliz aniversário. Obrigada. De verdade. Muito obrigado por ter vindo aqui. Cacete. Gostou da sua festa? Ô! A sua festa não teve nada, na verdade. Você viu todo mundo junto só. Você gostou de verdade, vó? Muito. Então me dá um beijo aqui, vó. Calma, não vai pôr o dedo aqui. Você colocou a boca inteira. Dá um beijo aqui, vó. Ó um beijo que eu vou te dar. Sim? Vó, deixa eu cantar pra você. Eu vou cantar uma música pra você, tá bom? É big 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 seu bumbum. Te dou parabéns, bumbum para a bunda. Te dou parabéns, bumbum para a bunda. Vó, por que você deixava ela? Eu poderia passar por essa bunda. Não vai! Não vai deitar em cima do bolo! Menino, você pode deitar em cima do bolo. Vó, dá um beijo aqui agora de verdade. Nossa, por favor. Te amo muito. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada a você, Laleca. Te amo de verdade. Muito bom. Gostou, vó? Gente, sempre termina assim, ó. Tá bom. Uh! Gostou? Uh! Eu vou comer seu bolo! Minha velhinha tá ficando mais velha hoje. E de verdade, vó. Obrigada, gente. Vem todo mundo aqui. Vem cá, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Ó, a vó, ela tá ficando velha. E do jeito que ela é boa de saúde, ela vai ficar tipo assim na nossa vida por mais tempo. É. Tipo assim, eu não quero que ela vá embora, sabe? E a vó é boa. Tipo assim. Não pode. Né? É. Então, vó, fica viva, pelo amor desse... Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva! É meu aniversário! Vó, parabéns. Que linda da vó, vó. Vózinha, você gostou? Gostou. Para de comer com a mão, vamos cortar o bolinho. Mas tá bom. Vamos cortar o bolo? Primeiro pedaço de quem, vó? Ixi, ixi. E aí, e aí? Ixi. Vó, primeiro pedaço do bolo vai ser de quem? Pode comer, vó. Pro Felipe. Felipe. Nossa, vó, o Felipe nem veio. Eu fiz... Nossa, trouxe essa senhora aqui, joguei você na piscina. Trouxe... Fiz mov... Fiz movimentos incríveis na sua vida. Minha perna até saiu do lugar. Minha perninha meio que... Não, minha perna meio que... Ah! Mano, então é isso. Mãe, segura aqui pra me dar um abraço na vó. Vó, vem cá. Vó, te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vamos analisar esse vídeo. Não, vamos jogar na água. Não, não, não vou jogar na água. Eu não vou jogar na água. A vó, ela tá seca já. Tá traumatizada. É, a minha perna eu não consigo subir. Você vê que eu escorreguei lá. E aí, teu pai quase que foi pra filha do cacau. A filha do cacau. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Aniversário da minha vó. Obrigada. Trouxe ela aqui pra casa do lago pra curtir com a minha família, com a Nath, com a família dela, todo mundo. Gente, de verdade, todo mundo que veio, muito obrigado. Eu sei que, tipo, todo mundo tinha que ter vindo, mas cada um tinha seus afazeres. Sim, alguém deu. Teve o Biel, teve meu irmão Felipe, teve os meninos lá de casa. Tipo, cada um trouxe seus afazeres. Teu avô. O meu avô também não veio, tá ligado? Ele tinha que cuidar dos cachorros. Pois é. Então, cada um tem seus afazeres, a gente reuniu o máximo de pessoas que a gente... Obrigada a todos. É entrelaçada. Será que é que deram esse dia aqui pra mim? Falou tudo. Lindo, tendão, bonito e gostosão. Lindo, tendão, lindo e gostosão. Ela falou tudo. Porque se não fosse a equipe, a nossa casa, os Hunters... Tipo, essa casa não é minha, tá ligado? É da nossa equipe. É todo mundo junto. Então, quando foi aniversário, acho que da Ana Júlia também foi feito aqui. Aqui é uma coisa diferente, tá ligado? Sabe quando você quer alugar uma coisa legal e passar o final de semana com a sua família? Mano, a gente tem essa casa graças a nossa equipe. Verdade. Então, eu agradeço todo mundo. O meu também. Deixa eu falar, se eu não vou esquecer. Renato, Renan, Gui, Thiago, Boquinha... Você? 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 É o meu wonderful vídeo. Ai, vó. Até isso, rapaziada. Valeu. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe muito o like. E agora vamos pra piscina, vó. Não, Léo. Vem cá, vó. Ai, vovózinha. Ai, não, não. Eu tô descadeirada. Ai, não, não. Vem, 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 vem. Não, Léo, não. Vem, vem, vem. Vem, 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 vó. Ai, não, Deus. Não, não deixe. Eu tô machucada. Agora eu tô... De cadê? Ai, cara. Valeu. É porque me traumatiza. Falou, fui.